A Marinha do Brasil, que é referência em treinamento esportivo na América do Sul, tem incorporado atletas de alto rendimento ao quadro militar da instituição desde 2009. O objetivo é investir nos treinamentos e disponibilizar instalações de qualidade para os esportistas do país. Tornar e manter o Brasil uma potência olímpica. Essa é uma das missões da Marinha, que desde 2009 tem integrado atletas ao quadro militar, pelo Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento nas Forças Armadas. São 20 modalidades esportivas incorporadas pela Marinha, por meio de um edital que avalia o desempenho dos atletas. Além de receber salário, os atletas incorporados aos quadros militares têm apoio multiprofissional e podem utilizar as instalações esportivas militares para o treinamento. Uma dessas instalações é essa aqui, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro. As instalações vão ser utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 para o treinamento oficial das modalidades de futebol de campo, vôlei e polo aquático. Além disso, dentro das instalações, os atletas contam com um Centro de Reabilitação Física, equipado com piscina própria para fisioterapia. A Marinha possui hoje 219 atletas de alto rendimento que foram integrados ao quadro. 33 deles estão colocados entre os primeiros de sua modalidade e recebem do governo federal a Bolsa Pódio. O programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas ajudou o Brasil a conquistar o primeiro lugar nos últimos Jogos Mundiais Militares, que aconteceram em 2011 no Brasil. A Marinha possui hoje em dia.